Amiga Marceira é parceira e rapariga é rapariga Aceita ela Beijam ele na minha frente como pode ser combate Bicho que tava perda na fossa, na fossa A desculpa era o virote, só queria dar um bote E bem na minha cara, como é que pode? Brincou com fogo, amiga, agora queima, queima Vou dar um papo pra sua resinha Amiga que é amiga, não pega ex-amiga Da treta, da briga Amiga que é amiga, não pega ex-amiga Da treta, da briga Marceira é parceira e rapariga é rapariga Marceira é parceira e rapariga é rapariga Oi Beijam ele na minha frente como pode ser combate Bicho que tava perda na fossa, na fossa A desculpa era o virote, só queria dar um bote E bem na minha cara, como é que pode? Brincou com fogo, amiga, agora queima, queima Vou dar um papo pra sua resinha Amiga que é amiga, não pega ex-amiga Da treta, da briga Amiga que é amiga, não pega ex-amiga Da treta, da briga Marceira é parceira e rapariga é rapariga Marceira é parceira e rapariga é rapariga Oi Aceita ela A diferentona Oi A wären A Almighty Aütün A A A A A A Bru A A Obrigado.